E um paraquedista que fez um pouso de emergência no meio de uma multidão. Ele até levantou as pernas para de fato não atingir o público, tá vendo? Que ele vai se aproximando cada vez mais e o pessoal até sem entender o que estava acontecendo. Ele chegou a cair em cima de uma mulher, como você viu. Os envolvidos nesse acidente não foram identificados, mas de acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido com gravidade. Isso aconteceu durante um evento de aviação em Boa Vista, em Roraima. E você não esquece de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se debaixo da sua tela e ativar o sininho também para receber todas as nossas notificações.